Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá super legal. Antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva aí embaixo no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Me siga no Instagram, vou deixar aí embaixo na descrição do Dunderline, Teresa Underline. E meu vídeo ficou mais iluminado porque é produção linda e maravilhosa, né? Fez esse esqueminha aqui pra mim. Obrigada produção! Valeu! Então, vídeo de hoje é desafio de 5 segundos, a gente abaixou 2 segundos porque normalmente, né, que as blogueirinhas fazem, que os outros também fazem, é 7 segundos. Só que hoje é que diferenciar... A produção quer bater nela e quer ferrar ela, porque se ela perder, ela vai receber um copo de água de 500ml. E, gente, não tô com sede, entendeu? Então vai dar merda, vai dar merda, vai dar... Aquele! Talvez ela passe mal, talvez sim, talvez não. Ou tá muito talvez sim, ou talvez eu quase derrubei o tripé, ou talvez eu ganhe. Pra quem torce pra mim, coloca aí, para a produção, para, pra quem torce que eu vou... Pra quem torce que eu vou ganhar, coloca aí embaixo nos comentários, hashtag ganhou ou vai ganhar. Ou se quem torce por, pela produção, põe hashtag vai perder e beber 500ml. Então, vamos começar. Então, gente, vamos começar. Então, vai, produção. Eu que vou tirar o papelzinho aqui, né? O áudio tá melhor porque eu tô com o microfone do fone, senão o áudio ia ficar uma merda. Obrigada, produção, que também me empresteu o fone. Eu tô falando aqui bem pertinho. Eu acho que vocês não tão me vendo, mas... Suave na nave? Tá, vai. Vamos. Varanda. Hum, ai, socorro. É que tem na varanda, gente, ela vai ter que falar com uns 100 segundos. E com a letra A. Um, dois, três. Armário. Na sua varanda tem armário. Tem. Hum, hum, hum. E não precisa nem mostrar. Os que eu vou, os que eu vou. Algumas vezes vai repetir as letras porque algumas vezes saem fora de conexão. É, não deu nada que ela falou. Eu só tirou o papelzinho da varanda, né? Pra eu repetir. É. E vamos pro próximo. A letra pode repetir, produção? Pode. Lavanderia. Gente, socorro. Ai, tomara que comece com essa. Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Você tá errando, querida. Vai. F. F. Um, dois, três. Funcionário. Cadro. Funcionário. O que que tem de funcionário? Você vai na lavanderia e tem o moço lá, o carinha, não tem? Tem. Então. Funcionário. Gente, eu tenho... Tem seis papelzinhos, não tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco papelzinhos. Eu tenho que acertar três de cinco pra eu não beber a bendiza da água. Pois é. Gente, vocês devem achar muito idiota que eu tô bebendo 500ml. Gente, é 500ml. 500ml. 500ml de água pra mim é um dia inteiro eu bebendo água. É um dia inteiro. Imagina eu beber tudo agora e eu já bebi água de manhã e tal e essas coisas. E eu bati meu braço. Tudo bem, né? Gente, o próximo é jardim. E a letra é... B. B. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, ó. Quando eu falei cinco, tu falou. Então, balde. Que é isso, gente? A produção tá gritando mais do que eu. Tô entendendo, não. Gente, é porque eu quero que ela perca o bebê. Ela quer que eu perca. Entendeu? Ela quer que eu perca. Tá, faltam dois. Ai, socorro. Senhor. Me ajudou, senhor? Estúdio. Não, não precisa gritar. O microfone tá aqui. Não, sabe a letra tá muito fácil. Ah, não. Não. Ela pegou. Não, era esse, não. Era esse. Pegou com a letra A. Não foi, não. Eu peguei esse. Gente, pegou com a letra G. Tá. Estúdio com a letra G. Galeria. Um, dois, três. Câmera de tricônia. Quadro. Não sei, minha filha. Você tá falando. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, perdeu. Gente, o que é? Você sabe? Não. Guarda a roupa. Ah. Você pode. Guarda a roupa. Não, mas olha. Porque pode servir de armário. Hum. Aí no estúdio profissional tem. Jura? Vai saber. Então tá, né, gente. Agora é decisivo. Tá, dois a dois. Agora é decisivo. Ai, gente. Não quero beber, não. Não quero, não. Mas vai. Não quero. Gente, tá. Não quero. O que que é, amiga? Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Não adianta, não. Ela acha que me engano, não é. Anda logo. Me dá o papelzinho. Quarto. Ah. Eu tenho um quarto próprio meu. Eu gravo sempre o águas vezes. P. Um, dois, três. Volta, volta. P. Um, dois, três, quatro, cinco. Câmera. Gente, dá. O que que é? P. Parede. Mas, mas, não. Isso não é um objeto. Isso é uma coisa que toda casa tem. Mas faz parte do quarto. Tá, mas o que que tem? Tem que ser parede. Parede. Nossa. Gente. Porta. Pois é, tem porta, tá vendo? Tem. Ah, não, gente. Agora, traz lá a água, por favor, produção. Então, gente. Ela pegou a água. E um balde. Gente, pra lembrar. Não, eu nem falei isso com vocês, mas pra relembrar ela, eu acabei, gente, de tomar dois copos de refri, um pão com presunto e salão. O que que vai acontecer, gente? Gente do céu. Você vai morrer. Nesse amigo balde. Eu vou colocar aqui no lado. Espera que eu vou derramar aqui na mesa. Não sei se dá pra ver, olha. Não vai dar pra ver, não. Não? Não é mesmo? Ah, deu. Ele é 500ml. Ih, a Eduardo vai tomar. Não pode cuspir. Tu só vai... Você só volte pra falar. Eu não aguento. E aqui, se ela não beber tudo, gente, ela vai ficar devendo desafio. E bom. Que vai ser 3 horas da manhã, comer uma colher de pós-café puro. Então, vamos lá. Virar ou pode respirar? Pode respirar. Tá tudo. Eu tenho 500ml. Eu tô querendo beber água, amiga. Tava não. Meu Deus, que lindo. Tô estenda. Tá tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Gente, deve ser leve pra vocês, mas pra mim é pesado. Eu comi muito. Agora pouco. Não tem o quê? Agora pouco faz 20 minutos. Nem 2 horas. Fazer 20 minutos. É. A produção te ama muito, viu? Ah, mas não. Gente, se vocês quiserem que eu faça um challenge com a Duda, ou se não, se algum dia eu gravo no lugar da Duda e a Duda seja a minha produção pra fazer as prendas, deixa o like e deixa aí nos comentários. Deixa agora. Põe hashtag Duda de produção. Aí nos comentários. Se esse vídeo bater 20 likes, a produção vai ser trolada. Só um aviso, queridas. Se esse vídeo bater 25 likes, a blogueirinha vai ser trolada no challenge. Ah, merda. Gente, muito obrigada pelos novos inscritos. Tá mal? Tá pensando não. Conhece. Gente, eu tô fraca. Termina logo. Fala só um pouquinho, dá mais um gole e tu acaba. E, Eduarda, acabou com o copo de quem? Eu acho que o balde... Se ela acabou. Nem precisou do balde, tá bem? Gente, tô passando mal. Real. Na moral. Sério? Uhum. O que que deu? Quer aproveitar? Sabe quando vem e... Gente, agora vamos desligar as luzes. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva aí embaixo no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E tchau! 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 Obrigado.